Posso fazer a passagem do documento, por favor? Manteve a bagagem de mão o tempo inteiro acompanhada, senhor? Sim. Comprou receber o álbum de algum estranho. Atenção, senhores passageiros, entregaram. Bata. Fala, Rodrigão. Aqui quem está falando é o Július. Um grande abraço pra você. Ah, e essa mensagem custou 50 centavos. Bom dia, rapaz. E como vocês estão? Tudo tranquilo? Eu sou o Rodrigo Veronese. Bem-vindo a mais um vlog do Rodrigão. É de manhã, mas eu não estou assim. Por que é de manhã não? É porque toda vez que vai embora é desse jeito, né, rapaz? Deixa os velhinhos aqui, aí você fica aquele negócio. Poxa vida. Mas faz parte, né, rapaziada? Não vejo a hora de pegar minha filha, abraçar ela, né? E voltar pra minha vida normal também, né? Deixa um pedacinho do Brasil sempre, todas as vezes que eu volto. Mas se você não está entendendo nada, acabou de chegar nesse canal e não sabe o que está acontecendo, só me dá a chance, rapaziada. Inscreve aí no canal aí. É de graça o teu like, o teu comentário ajuda demais no meu Instagram. Rodrigo. Veronese. Galera, já viu antes de você? Pega várias diquinhas tops lá antes de acontecer aqui no canal. Eu estou indo embora. Bem, eu não sei nem por onde começar, rapaziada, né? Mas o vlog começa aqui eu indo devolver o carro, né? Eu sempre pego o carro da Localiza. Então, quando eu desço no aeroporto de Guarulhos, né? Que eu moro pertinho no aeroporto de Guarulhos. Eu já pego o carro da Localiza e faço as minhas coisas. Mesmo que eu tenha moto, a moto fica guardadinha, né? E na hora de ir embora é a mesma coisa. Eu pego o carro, vou pra Guarulhos e deixo lá. E lá mesmo eu já pego o meu voo. Não sei qual burocracia, não sei se precisa usar máscara, não sei se precisa fazer teste, não sei se precisa apresentar vacina, não sei se tem que preencher formulário, mas vai acompanhando tudo, que hoje você vai pegar passo a passo, atualizado, de como chegar nos Estados Unidos. De como não, né? Como que está a burocracia pra chegar lá. E eu vou mostrando tudo pra vocês. Mas obrigado pelo carinho, pessoal. Obrigado, galera. Cara, eu amo vocês demais. É muito carinho que eu recebo aqui no Brasil. Meu Deus, não dá nem vontade de voltar mais embora com tanto carinho que eu recebo de vocês. Sabe que isso é motivação pra eu voltar sempre, pra eu fazer conteúdos pra vocês. Ver o rostinho de vocês brilhando, o olho de vocês lacrimejando. Todas as vezes que eu encontro, um pinguinho de esperança, sabe? Que vocês têm de sair desse país e começar do zero lá nos Estados Unidos. Cara, isso aí que motiva eu fazer conteúdo pra vocês cada vez mais. Então, vamos devolver esse carro e começar a comprar. Rapaziada, um trecho de 40 minutos, três pedagens, cara. Brincadeira. Um de seis, outro de quatro, outro de oito. Nossa, rapaziada. Eu vou falar pra você, cara. O que atrasa a viagem não é nem o radar. Mas esses pedagens, a gente não para de pagar, mano. Nossa, velho. Como tem pedagem nesse lugar, cara. Meu Deus do céu, bicho. Ainda bem que nós estamos com um negócio automático aí. Tem que passar no automático, mas não é todo pedagem que tem automático, entendeu? Tá louco, rapaziada. Isso aí é um roubo, cara. Roubo. Então, vamos passar no último aqui, né? Pelo amor de Deus, aí tem que abastecer o carro ainda, tá vendo? Aí ele tá com pouca gasolina, porque senão depois eu tenho que pagar lá na locadora, né? E é mais caro a gasolina lá. Então, eles falam assim, abastece aí, né? Porque senão fica mais caro depois. Aí eu tô no automático. Aí vamos abastecer então, rapaziada. Mano, em São Paulo nunca sai à tarde de casa quando for pegar um voo, mano. Nunca. Tipo, não era hora de pico. Agora são 9h55 da manhã. E, mano, olha isso, cara. Olha isso. Não tem pra onde fugir, cara. Olha lá. Olha aqui. Falta 3 minutos pra chegar. Olha só. Vermelho, 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 vermelho. Não anda, bicho. Tô arriscado a perder meu voo. Meu Deus do céu. Fica mais um dia no Brasil e eu tô perdido. Mas vamos que vamos. Bem, rapaziada. A gente devolveu o carro rapidão lá. Agora é fazer o check-in. Nem sei o que eles vão pedir. Pelo menos máscara. Ninguém tá usando aqui, né? E vamos que vamos, rapaz. O aeroporto de Guarulhos é meio confuso pra quem não tem muito costume. Mas pra gente que já conhece, é tranquilo. Vamos ter que subir, rapaziada, que o embarque fica lá em cima. Legal. Elevador, primeira coisa. Rapaziada, eu tô pegando a fila melhor porque eu tô indo numa classe melhor do avião. Então a fila é pequenininha do check-in. Mas eu vou mostrar a fila normal pra vocês. Então vamos lá, rapaziada. Primeiro eu vou passar o feedback pra vocês. Se você não é cliente latão ou se você não pagou pra uma classe melhor, você tem que pegar a fila maior, tá? Que é bastante gente. Primeiro você tem que passar ali, pegar as etiquetas da sua bagagem, das maquininhas. Mas tem um instrutor pra tudo que é lado, tá? Aí se você já for cliente, se você tiver cartão gold, essas coisas, você pega a fila menor, tá bom, rapaziada? Bem, eu já despachei as malas, deu tudo certo. Rapaziada, não pediu nem teste de covid e também não pediu nem carteira de vacinação. Essa foi a minha experiência. Eu não sei se é pra classe business, não sei. A pessoa que não pediu. Por enquanto, tá tudo sob o controle, tá? Não pediu nada, nada, nada. Bem, vou precisar abandonar o carrinho pra passar na segurança. Então vou deixar ele em qualquer lugar aqui. Não tem um lugar específico. Acho que tem ali, ó, um lugar específico, talvez. Vou deixar ele bem ali pra gente dar continuidade. Bem assim que você fez o check-in pro sendimento ao mesmo. É passar na segurança. Então eles vão indicar você no portão de embarque direitinho. Mas não tem segredo nenhum. Oliver Garden, igualzinho nos Estados Unidos. Vamos entrar ali na segurança do embarque internacional. E por enquanto, tudo tranquilo. Lembrando que você não pode ter água, garrafinha de água, nada, tá ligado? Na mão. Então, vamos passar na segurança agora. Vou colocar o bilhete ali nessas maquininhas. Deixa eu mostrar. Não tá indo aqui? O senhor já tinha saído? Não, primeira vez que você tá entrando. Passar na segurança agora, daquele jeitão. Bem, a segurança daqui é bem mais tranquila que a de lá. Muito mais. Agora é a última checagem. A gente vai passar pela... Pela Polícia Federal, eu acho. Referencial, senhor? Não. É que aqui é apenas preferencial. Ó, desculpa. Então é lá? Isso. Então segue ali, tá bom? Como é que eu faço pra pegar lá agora? Só ir reto aqui? Isso, segue ali, ó. Bem, rapaziada. A polícia foi só pra checar mesmo se tinha alguma restrição, alguma coisa, se eu sou procurado, alguma coisa, mas de resto, deu tudo certo. Nenhuma fila, muita coisa não. Agora a gente vai pra área VIP, né? Da Latam. Lembrando, se você tem cartão American Express dos Estados Unidos, também você consegue, tem seu business, tá? E lá a gente sabe a mordomia que é, né, rapaziada? Já mostrei pra vocês antes. Ainda falta bastante hora pro voo, né? Mas por enquanto, cara, tá sendo uma das viagens mais tranquilas, ainda mais que não tem esse negócio de Covid mais. Tá sendo bem tranquilo, rapaziada. Bem tranquilo mesmo. Bem, a Latam fica lá em cima, a sala VIP. Vamos subir então. Eu tô morrendo de fome, rapaz. Eu fico meio tenso quando é dia de viagem, tá ligado? E a gente fica naquela espera. O bom da sala VIP, que a gente pode ficar sentado lá de boa, comer à vontade, tudo já incluso. Não precisa pagar nenhum centavo. Se você vai na prioridade, você tem esses benefícios. A primeira coisa que você tem que fazer é mostrar o teu cartão de embarque pra saber se realmente é você. Bem, rapaziada, quando o bagulho é, tipo assim, pago, né, o tratamento é outro, né, com certeza. Então, essa aqui é a sala VIP, que é incrível. Olha só, essa aqui é um pedacinho do lounge, tem bar pra você tomar o que você quiser ali à vontade. Tá bem vazio hoje. Tem as cadeiras confortáveis, tem esse spoof aqui, né, pra família, sei lá, pra vir com bastante gente. Fora que tem ali o spoof também. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, ó, depois eu vou comer ali, é ir no banheiro, que eu tô precisando. Vou mostrar pra vocês o banheiro, o banheiro é individual. Tá ligado? Opa, deixa eu ver se eu não tô errado aqui. É isso. Masculino e feminino. Masculino pra cá. Agora a gente escolhe um banheiro aqui. E como vocês podem ver, higienizado. Não tem vazão embaixo das portas. Então, você pode tragar aqui, ó. Você pode deixar esse negocinho que tá sequinho. Né? Deixar seu coiso em barco aí. nós ali, pá. Ai, como te amo, né? De vadinho e tal. Tudo bonitinho, tudo cheirosinho, nada sujo, tá ligado? Daquele jeitão, mano. O bom, rapaziada, você acaba de fazer as suas necessidades básicas e os caras já viram pra deixar tudo limpinho. Top. Agora, bora comer alguma coisa, né, rapazinhos? bolsinha aqui e eu vou pegar as coisas pra comer. Deixa eu começar daqui, né? Tem latinha refrigerante embaixo, aguinha, café, café expresso, suco de laranja e aí começam as coisinhas, ó. Queijinho. Aquele jeitão. Queijo em mineiro pra matar a saudade. Presuntinho, rapazinho. Tem bacon, salsicha também e vou com o boleto. Fora aí tem cerveja, vinho, uva, tem o quente aqui também, tem coração e também tem pão de queijo. Posso fazer um torrado, alguma coisa se eu quiser também, ó. Tem um pãozinho de queijo só, que tá bonitinho. Tá bonitinho esse pãozinho de queijo, rapazinho. Vamos lá. E aqui vai ter uns pãozinhos também, que tá bem bonito. Uns docinhos. Vamos voltar lá. Champagne. Deixa eu pegar um pãozinho. Aqui tá bonitinho, né? Um pãozinho. Olha que bonito que tá ficando o meu prato. Vou pegar um danube. Pegar mais um peito de peru aqui. Pra pôr no pãozinho. Tem outro queijo aqui também, ó. Daqui a pouco tem uma hora do almoço. Aí você pode, tem uva, frutas. Aí na hora do almoço, você pode pegar também, almoçar. Bem, agora eu vou pegar, sabe o quê? O meu cafézinho preto. E uns talheres também. Tem água, refrigerante. Nossa, tem tudo. Se eu vejo pra tomar a hora que você quiser, mano. E o maquinona de laranja, né? Pronto. Chique. Bem, rapaziada, tomei o café aqui. Eu não gostei muito, não. Meu estômago é de pobre. Eu gosto daquele café coadinho mesmo, tá ligado? É gostoso. Olha a bagunça que eu faço, ó. Eita, nóis. Bem, rapaziada. Deus deu o melhor dessa terra pra nóis. A gente não nosceu pra passar vontade não, rapaz. Trabalhar duro, mas tem o resultado. Pior que já tem o almoço ali, rapaziada. Pra almoçar já, mas... Como tem comida no avião, né? De primeira classe também. Mas come no avião mesmo, pra não ir muito cheio, tá ligado? Acho que eu vou pegar uma latinha de coca ali também. Não, não foi nada não. Você vai pegar uma latinha aqui? Tá ligado. Mais cadeira acolchoada. Sala business pra reunião. Mais sofazinho. Mais sofazinho em cama ali também. E a sala de Xbox pra você jogar, tá ligado? Aqui pra jogar um Xbox aí. Tem as cadeiras gaming. Bem, aquele jeitão, né? Passando pelo Dutch Free aqui, se não comprar nada. Porque é tudo caro, rapaz. Então, tem várias lojinhas aí que até dá uma coçada pra comprar. Coisinhas do Brasil, mas é tudo uma fortuna. 42 pau, moletinha de chocolate. Vamos ir até o portão de embarque. Na passagem sul vai mostrar tudo, tá? Fica sossegado. Não tem como se perder, não. Bem, como é nossa língua, não tem como se perder, rapaziada. Então, podem ficar tranquilos aí, sossegados. Bem, rapaziada, o aeroporto de Guarulhos é um dos maiores que tem, né? Então, cuidado pra não se perder. Mas como é nossa língua, fica sossegado. É bom, mas é tudo caro. Não compre nada no aeroporto. Bem, chegamos ao portal de embarque. Vamos ver qual vai ser a burocracia agora, né? Não tem nem plaquinha. Da nada, cheguei, tipo, uma hora com antecedência. Então, tá tranquilo. Quando começar o embarque, você vai ver que aquelas plaquinhas que estão vazias, vai ficar cheia, né? Falando qual que é a econômica, qual que é a primeira classe, tal, tudo. Prioridade. Então, toma cuidado pra isso aí. Fila errada, entendeu? Só perguntar. Ó, rapaziada, parece que tá mais tranquilo. A última vez que eu vim, tava cheio de checagem. Checa uma vez, chega duas vezes. Até agora não foi checado mais vezes, não. Nossa, filmando de baixo pra cima, deixa a gente mais gordo ainda. O povo forma a fila, rapaziada. Ele fala 20 mil vezes que não é pra formar fila. O povo faz uma fila lá. Nem plaquinha tem, ó. O povo é desesperado. Eu tô em pé porque eu vou ficar sentado praticamente 8 horas e 50, né, velho? Então, tô em pé pra circular. Tá vendo ali, ó? Colocaram a plaquinha lá em cima agora, ó. Agora tá indicando que classe é, qual é qual. Olha lá, ó. Agora é quem tem criança com autista, né? E também é os senhores também, né? Os de idade. E depois é o grupo 1, né? Que é o grupo que a gente vai. Rapaziada, tem que tá com o brincarzinho ou o teu visto, né? Que eles vão checar mais uma vez. E o passaporte. E também a sua passagem, tá ligado? Tem que deixar em mãos. Que eles vão checar de novo. Mais uma checagem, tá ligado? Nos Estados Unidos é uma só. Quando você vem pro Brasil. Olha lá, rapaziada. Tá checando a última checagem, né? E vão passar ali e já ir direto pro avião. Posso ver a passagem do documento, por favor? Manteve a bagagem de volta em pinta e acompanhada? Seja ou seja, sim. Comprou ou recebeu algo de algum estranho? Não. Boa rejeição. Obrigado. Tudo bem? Vontagem. Tá bom. O BISTO está ali outro? Vamos lá? Estou segurando Pode ir lá Pode ir lá Pode ir lá Obrigado Olha aí, rapaziada A mulher falou assim, cadê o visto? Eu falei assim, não tem visto Mas tem cartãozinho verde, filho Está tirando, nós Eu mesmo, estou filmando já aí também, ó É nós A gente se vê lá então Prazer Tem dois, começa já com dois sacão aí, rapaziada Aí, ó Grandão, então eu já vou começar colocando as coisas aqui, ó Embaixo Depois eu coloco o tênis também, né? Rapaziada, tem dois sacão aqui Ó Vamos ver o que tem aqui Acho que vai ficar confortável, né? Não tinha isso aqui antes, não Lá tem os fones também Os fones aqui Ah tá, esse é o cobertor Travesseiro Legal Acho que aqui embaixo Ah, para baixo Aqui levanta, hein? Aqui também Aqui também Bem, que a bolsinha aqui acompanha Fora o menu aqui, né, rapaziada? Deixa eu ver Deixa eu ver Aqui tem uma Chinelinha Bolsinha Que tem o controle da televisão Né? A cama Vira uma cama isso aqui Controlinho Então, pá Já vou meter minha chinelata já no bagulho Deixa eu ver aqui O que tem aqui Olha lá O que temos aqui Tartãozinho Um negócio do outro Mais um pouquinho Aqui, ó Tem mais um bocinho Que eu não sei o que que é Vou ver depois O que mais tem aqui Mais um creminho Mais uma meia Para usar uma meinha Escova de dente Tem uma pasta de dente Ó, rapaziada Tem tudo nessa bolsinha aqui, hein Tem mais umas coisinhas aqui Mais uns creminhos Sei lá o que que serve Mais meia, né? Por enquanto eu vou guardar isso aqui E vou meter a chinelata Tá ligado? Bem, eu vou guardar aqui Não é necessário Certo? E vou pegar um fone Vou pegar o fone aqui Deixa eu ver como que é esse fone, né, mano? Passa um pano no fone, rapaz Passa um pano Ele já vem com dois Pra ninguém roubar, ó Tá ligado? Já vem com dois pinos, ó Pra ninguém roubar mesmo Nem sei onde nem vai ligar Mas nem vai acertar onde que liga aí, tá? Pra cheir de televisãozinha, pá Vamos tirar então Na iqueira, cabulosa Tirar E vou meter a chinelapinha, né, mano? Daquele jeitão Será que vai caber? Deixa eu ver Pequeninha Maicada Olha que legal Pra deixar privado o negócio, tá vendo? Tem esse negócio Pra você ficar mais privado ainda Aí aqui Tem o lugar do fone Ó Não sei como que vai ligar Pronto, ligamos o fone Aí tem tomada Se quiser carregar Tomadinha Tem USB também E o controle Pra você controlar As paradas Ou jogar videogame também Ou escrever alguma coisa Né? Você controla tudo por aqui, ó Tá vendo? E o fone é um cabuloso Vamos ver o menu Chavando pra vocês verem Tomar que aceita ninguém do meu lado ali Vamos ver Ó Pode tomar e beber à vontade, rapaz Tudo isso aqui, ó Tudo Almoço Inglês Português Ó Coisa linda Tem snack também Tem lanche Tudo isso Toma e bebe a hora que você quiser E quanto você quiser E aqui também Tem os bagulhos pra reclinar a câmera, ó Câmera não Precisa deixar a câmera A cama flat Ó a gente que a câmera fica aqui, ó Fica reta, papai E ela inclina também Então ela fica bem confortável Quer saber o que tem no menu No menu da televisão, ó Filmes Séries Músicas Jogos Tá vendo? Leitura Meu voo Pra saber como é que é o voo Aí o filme tem esse daqui, ó Tem vários Tá vendo? Sete Tá vendo? Escolhe Entradinha Depois Tem massa também Tem massa também Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tchau 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 Vai vim comida por aí, rapaz Lá já começou Já perguntar Acabou de levantar o avião Já tá perguntando Tchau Senhora, você tem um espumante? Tchau Tchau Senhora, você tem um espumante? Tchau 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 Só um instantinho Tchau, vou trazer mais castanha cá Tchau Espumantezinho de leve Delícia, rapaz Tem uma Castanhazinha Dire� Capaz Turbulência Olha como mexe Tá bem forte essa turbulência, cara E Tinho Não sei o nome disso, mas tá com uma cara tão boa A beise, carne de queijo, de tudo que é tipo Manteiga suiça Cada coisa é deliciosa, não imagina Olha o banheirinho rapaz Turbulência vindo ao justo agora Bem, abodeado agora a hora do café Mais comida Café, fora que você pode pedir o tempo todo no avião, tá ligado? A hora que você estiver com fome, você pede um bago de chocolate, uns mousse, uns lanche cabuloso aí de hambúrguer, não sei o que lá Nem sei que é isso também Fabuloso E afivere o seu cinto de segurança até que o sinal se apague Também pedimos que desligue e guarde seus computadores Dispositivos pequenos devem ser segurados ou guardados no bolsão à sua frente Obrigada Seja sua atenção, por favor Tchau e aí o 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